Hello meu povo, tudo bem? Gente, finalmente eu já postei pra vocês a foto do tecido, já mostrei pra vocês o vestido quase pronto Mostrei várias vezes esse vestido no Snapchat, mas não tava com tempo pra editar esses vídeos Porque eu já falei pra vocês que eu tenho esse computador aqui em casa, mas ele tá sem áudio, tá? Chegou esse... o cabinho da máquina, tá? Eu comprei, ele chegou, mas o computador tá sem áudio E meu computador portátil eu não tenho mais, então tá bem publicado fazer a edição dos vídeos Mas hoje finalmente eu consegui fazer a edição pra vocês e vou publicar porque eu tô muito feliz O vestido ficou lindo e com certeza eu acho que valeu a pena vocês esperar Vamos lá começar, eu vou mostrar pra vocês, vocês vão adorar Olha só, gente! Ai, gente, ele tá lindo! Eu achei ele lindo, olha só Vou deixar pra vocês o link aqui do lado pra vocês saberem como é que eu queimo o vestido na vela E olha só, gente, ele ficou lindo, eu coloquei o bojo nele Também vou mostrar pra vocês como é que eu faço o bojo Então, com certeza é um vestido que você vai ter muita coisa pra aprender através dele Porque ele realmente é muito lindinho, lindinho mesmo No final vocês vão ver o resultado porque realmente ele ficou super legal, tá? Então é isso aí, gente! Vamos iniciar o tutorial, espero muito que vocês gostem Então, gente, vamos começar com o corte do nosso vestido Aqui eu tenho um metro e meio desse tecido aqui, olha Eu comprei ele lá no Brasil, em Maceió Foi muito barato esse tecido, mas agora eu não lembro o preço Mas ele foi barato esse daqui Se eu não me engano, o nome da loja era Magazine São Paulo, tá? Esse é o vestido que a gente vai cortar através dele Quem quiser ver esse vestido, eu vou deixar o link aqui do lado pra vocês e dar uma olhada Esse vestido eu achei ele lindo, gente Olha só, lindinho mesmo O tecido foi daqui da Itália mesmo, esse daqui Então vamos começar Como a primeira coisa, a gente vai dobrar o tecido Tá vendo aqui? Pronto, agora você pega o vestido que você vai cortar através dele Tá vendo? Você vai dobrar ele aqui assim Não vai nem precisar dobrar, era mais pra medir o tamanho dele Ele vai ser mais ou menos até aqui Então você tem que cortar o dobro porque ele vai ser um quadrado Deixa eu mostrar pra vocês Eu vou cortar ele assim Pronto Esse daqui A gente vai costurar ele assim E aqui dentro a gente vai colocar o bojo Tá? Então a parte de cima do vestido já está pronta Agora a gente vai pra parte de baixo do vestido Que é mais fácil Na verdade a parte de baixo vai ser só um quadrado Não tem muita dificuldade E agora a gente faz O corte aqui, tá? Tá vendo esse pedacinho que vai ficar? Que é a parte que a gente vai fazer por baixo Pronto, gente Basicamente o corte é pronto Agora a gente vai pra máquina Vamos lá, vamos pra máquina agora Então vamos lá Já estou aqui na máquina Cortou Vocês lembram que a gente cortou o quadradinho E agora a gente vai Juntar Pra fechar ele Vocês vão juntar aqui E vai fechar ele todinho, tá? Pronto Fechei ele todo Daí você vai fazer o acabamento também Mas não vou mostrar pra vocês Vamos lá Agora que você fechou Você virou ele, está vendo? Eu vou você passar o ferro aqui Pra você acertar ele Aqui é o bojo Você coloca ele aqui assim Mais na parte de cima E esse também Aqui você vai colocar Um pedacinho de tecido Pra fechar aqui Dessa maneira Tá vendo? Eu vou colocar esse tecido aqui Só pra vocês verem Mas depois eu vou costurar Esse tecido aqui Porque eu vou fazer bonitinho E vou colocar aqui costurado Depois eu mostro pra vocês Como é que eu faço Tá? Que é só pra vocês verem Como ele vai ficar Tá vendo? Aí aqui abaixo A gente vai costurar A parte de baixo Do vestido Tá vendo? Já tá eninhavado Você vai costurar aqui Só que antes de costurar É bom você pegar aqui Claro que a gente vai fazer agora A gente vai colocar o viés Aqui nessa parte Que é a parte que vai ficar aqui Se como ela não vai costurar Aqui em cima Ela vai ficar esse buraquinho Aqui no meio É bom você fazer um viés aqui Pra não ficar a costura muito feia Pra não ficar aparecendo a costura E aqui nessa parte daqui A gente vai costurar por cima Ou então Se você quiser Se você poderia deixar aberto E colocar por dentro Que fica mais bonito também Só que dá mais trabalho Então agora a gente só vai costurar Vou colocar os alfinetes nele Nesse daqui Aqui abaixo Pra já vir fechar o vestido Então daqui a pouco a gente volta Olhem só Aqui a parte da frente Do vestido Vocês estão vendo aqui Como ele vai ficar na frente E aqui atrás Onde a gente vai fazer a costura Essa partezinha aqui Eu fiz um nó aqui Eu ainda não fiz Eu ainda não terminei Tá com o nó E tá com o alfinete aqui A gente vai costurar Ela na mão depois Mas isso é bem fácil Eu não vou mostrar pra vocês Porque basicamente Gente, o vestido vai ser pronto agora A gente vai só passar a costura Aqui por trás Tá? A gente vai passar a costura Aqui nele todinho Tá vendo? Todo E depois a gente vai colocar o zip, tá? Pronto, gente Olha só como vai ficar Deixa eu vir aqui Tão vendo? Ficou bem feitinho Agora eu vou retirar Essas linhas aqui E aqui abaixo A gente vai colocar Um outro tecido Deixa eu mostrar pra vocês O tecido que a gente vai costurar Que eu não mostrei pra vocês Eu cortando Abaixo a gente vai colocar Esse daqui Que é um tecido normal Cortei uma tirinha Vai ser tipo um cinto Vocês sabem que eu adoro Fazer vestidos E colocar tipo cinto Abaixo Ele vai ficar aqui Assim Aí a gente vai dar Outra costura Eu vou lá na mesa Pra enlinhavar ele Primeiro a gente fecha Ele aqui todo E a gente vai colocar Ele aqui assim Abaixo Deixa eu mostrar pra vocês Porque eu não vou mostrar Pra vocês eu fazendo Então é bom você já ver Como é que eu tô fazendo ele aqui Ele vai ser assim Então a gente vai passar Uma costura aqui Por cima nele todinho Até lá o outro lado E vai passar uma costura Aqui abaixo também Ou então se você preferir Você não faz a costura Aqui abaixo Você faz aqui em cima E se como ele vai ficar Justinho E aqui vai ter o zíper do lado Ele vai ficar legal também Então eu vou lá Colocar os alfinetes nele aqui Pra gente já vir Terminar praticamente o vestido Então daqui a pouco eu vou Olha só gente Voltei Tão vendo aqui Que eu coloquei O vestido Esse cintinho aqui Que a gente fez Que eu fiz Não mostrei pra vocês Mas é simples Aqui a gente vai passar A costura bem Bem fininha Aqui em cima Bem bonita E tem que segurar Porque essa vai ficar aparecendo Como vocês podem observar Ele tá por cima do bojo Um pouquinho por cima Só uma pontinha mesmo Porque depois Quando a gente retirar o alfinete Ele pode ser que fique Balançando ali Fique aquela coisa feia Então você vai passar Um pouquinho por cima Tanto nesse Quanto nesse Tá? Então vamos lá Passar a costura Bem na pontinha mesmo Pronto gente Fiz bem devagarzinho Pra ficar bem feito Porque senão fica Todo mal feito Olha só Como ficou fininha aqui Você tá vendo Ficou bonitinho Agora a gente vai lá Acertar aqui Tá? Vai acertar aqui Desse lado Vai acertar desse lado Pra colocar o zíper E fechar aqui Dos lados Tá bom? E basicamente Vai ser isso Então vamos lá Vou colocar os alfinetes Aqui no zíper Pra gente terminar o vestido Então gente Já estou aqui na máquina Aqui eu coloquei Os alfinetes Aqui no zíper E agora a gente vai Passar a costura Nele Pra fechar Tá? A gente abre ele aqui Né? E passa a costura Vou fazer com o pé Normal mesmo Tá? Então vamos lá Olha só gente Fechei Olha só como ele ficou Tinho olha só Não dá nem pra ver muito Que é um zíper Então gente Aqui tá vendo O zíper Que é o que a gente fechou É que tem a abertura Tá vendo? E aqui tem os alfinetes Olha só Tá vendo? Nas três coisinhas Do vestido Tá vendo? E no forro também Então a gente vai só mesmo Fechar uma por uma A gente pega a primeira A gente só fechamos aqui Aqui E a partezinha do forro E basicamente é isso Tá gente? Eu agora vou só mesmo Vim provar E mostrar pra vocês O resultado Tá? 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 Tá?